Não faz sentido você procurar a paz Nas coisas que em breve um dia passarão Não faz sentido prosseguir assim Não, não faça do seu vício uma saída Não pode assim curar uma ferida Que no passado um dia se abriu Não chores mais Jesus quer enxugar as suas lágrimas É só você e sua vida o aceitar E para sempre com você Ele estará Olhe pro céu Nem tudo nesse mundo está perdido Ainda resta tempo pra você sorrir Não olhes para trás Esqueça o que passou Sim Jesus o guiará Com todo amor o guardará E mostrará um novo amanhecer Um novo amanhecer Não, não faz sentido você se fingir feliz Se o seu olhar não pode esconder a dor Que existe lá no fundo do seu ser Não, não faça do seu vício uma saída Não pode assim curar uma ferida Não pode assim curar uma ferida Que no passado um dia se abriu Não chores mais Jesus quer enxugar as suas lágrimas É só você e sua vida o aceitar E para sempre com você Ele estará Olhe pro céu Nem tudo nesse mundo está perdido Ainda resta tempo pra você sorrir Não olhes para trás Esqueça o que passou Sim Jesus o guiará Com todo amor o guardará E mostrará um novo amanhecer 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 Obrigado.